E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stolen, esse aqui é com mais um vídeo pra vocês, entrei aqui pra mais um episódio do Arms Race, não espero, espero que eu não perca a paciência, nossa, entrei aqui, já foi frenético, já deu uma travada gostosa aqui, o bagulho já tá frenético, vamos ver aqui, nossa, deu mais uma travada aqui, eu não sei porque que deu essas travadas no começo da gravação, cara, eu acho que é pra, ele tenta Opa, vamos aqui, para aqui, eu acho que ele tenta, sei lá, estabelecer o número de frames, não sei, acho que é isso, mas vamos, olha o cara mano, puta que pariu, eu saio de um lobby e vou pro outro, e é o mesmo dia galera ainda, ai fudei, é o mesmo dia que eu ainda tô gravando, deixa eu pegar aqui, nossa senhora, nossa mano, me travou aqui, eu dei um drop shot porque eu sou apelão mesmo, nossa mano, matei um Ah não véi, ah não véi, ah não véi, ah não véi, ah matei, nossa mano, matei dois aqui, mano, fiquei até calazinho aqui, calazinho, deixa eu recarregar, vamos lá UAV, vou dar aqui, ok, opa, não, 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 sai pra lá, deixa eu recarregar Ah, mano, você me pegou como, meu filho? Ah, ele ia me pegar de qualquer jeito Eu já tava sendo caçado Eu tinha que sair dali há muito tempo, cara Vamos ver aqui Eu saí daqui antes Ah, mas é lógico que tem que me pegar Thales Ah, meu Deus, vamos lá, vamos lá Como vocês estão, galera? Estou bem Graças a Deus, eu não estou perdendo Eu perdi a paciência numa partida aqui, galera Vocês não tem noção, eu até desisti de gravar, mano, na hora Fiquei uns 10 minutos sem encher em nada Aqui no PC, pelo amor de Deus, velho Não tem lógica não, velho O cara mais camper que eu já vi na minha vida O cara não saiu do lugar Vocês não tem uma noção E quando você ia lá, mano, o mais vergonhoso Opa O mais vergonhoso é que você ia lá e o cara Opa, olha o cara aqui Opa, tem alguém me atirando O mais vergonhoso é que o cara Ah, mano O cara não morre, velho Vocês viram que eu estava atirando na cabeça dele, mano Acho que esse silenciador caga na cabeça do todo também, né, velho Puta que pariu Nossa senhora Mas eu não lembro o que eu estava falando Eu tenho um problema de memória Mentira, não tem É porque eu não lembro mesmo das coisas Mas assim Opa, peraí Nossa, mano do céu Que susto, velho Eu matei mais um Eu vi um trem dele no radar Deu até susto Olha as travadas que dá de vez em quando nessa porra Olha as balsas em berry Do capeta Bolsa da berry Puta que pariu Para de travar, caralho Nossa, que foi isso, velho O carrinho matou Me salvou praticamente Porque tinha dois E eu acho que eu não matava os dois Vamos ver, vamos ver Vamos ver Opa Pula aqui Pula aqui Eu diria que eu tinha visto uma perna ali Podia ser a minha Ui Ui Minha perna Tem um Kanga aqui Eu estou escutando as balas dele Nossa, eu atirei Boa Atira Massa posição Vai Muito bom, Stolen Você joga demais, velho Você não tem noção Você é o melhor jogador de code Que eu já havia na minha vida Tomar no cu Palhaço Não, essa eu queria mostrar de replay pra vocês, galera Bota o replay dessa porra aí É, vocês viram, né Babacão, cara, né Vocês estão na noção É isso que acontece É isso que eu acho que deveria acontecer com todos Que jogam de balsas em berry Tinha que enfiar uma trollha no rabo Mentira Tinha que ia balsas em berry e matar eles Mas eles aprenderam Tanto que é filha da puta, balsas em berry Bolsa da berry Ih, tem um cara ali atrás Eu não vou Eu não vou Eu não vou lá Mentira, eu vou sim Eu vou sim Eu vou sim Eu vou sim Porque eu sou apelão Eu sou apelão Opa, é amigo Acabou a partida Acabou a partida Já acabou Muito rápido Muito rápido Então eu vou aqui Pra mais um episódio Vou Vou pegar mais uma partida aqui rapidinho Então eu já vou cortar aqui Porque senão não vai dar tempo Eu vou cortar aqui Porque senão vai ficar meio Meio longo O vídeo do ao vivo Então eu já vou cortar aqui Como eu disse E agora eu estou de volta Então é isso aí, galera E foi, galera Aí, galera Estamos de volta No mapa express Em Los Angeles E o Wes Ei, mano Mano, mano, mano Vamos lá Vamos lá, mano Jogar uma D12 Porque eu sou apelão Vamos lá Vamos lá Vamos cantar Uma musiquinha muito Bonita Muito legal Aqui pra começar a gameplay Não me chamem de game Mas eu adoro essa música Mentira Eu odeio Mas ela ficou presa na minha cabeça Porque o nosso querido amigo Carvo RJ Colocou lá na minha cabeça Então me desculpem Se eu canto ela No meio da partida Cadê essa esquenga? Olha o cara ali no meio Não vou nem lá Tô de 12? Fazer o que? Ele morrer? Olha o cara Olha o cara Palhaço Não, 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 não Ah, não Vem do céu Cacete Eu até tentei O bagulho só dá Da ofendive Quando quer também O meu Deixa eu ver aqui Opa Matei Ah, mano Tinha dois Tinha dois Não ia dar nada Mas é desgraçado, né, velho Você mata um cara Tem dois Sempre assim Olha o lag Olha o lag Matei um Tem um cara ali Corre cacete Eu vou sair daqui, mano Não vou aparecer ali nunca Na minha vida Se eu aparecer ali Lógico que eu vou É morte na certa Deixa eu sair daqui Aparecer aqui Pra ver aqui Se tem algum king aqui Se tem algum king aqui Tem algum king aqui Tem aqui Tem king aqui Matei Matei dois Double kill Double kill Opa, mais um aqui Vamos ver se tem mais um king É, vamos esperar os kings aqui Eu já tô esperando Eu não vou estar campeonando não, galera Estou usando uma tática de Sobrevivência Ah, mano Até com a tática de sobrevivência Do symphony Hell, eu morri Quero esperar o cara E eu ainda dei um tiro Eu dei um tiro No peito do cara Imagina se não fosse no peito Imagina Imagina Tem um cara aqui Ah Ainda tem um cara aqui Ah, mano Pelo amor de Deus Eu escutei passos dele Não consegui matá-lo Que pena E tem um cara aqui Eba Eba Opa Cacete da agulha Cacete da agulha Nossa Se eu morresse pra esse cara Eu ia Só vou sair daqui Antes que eu morro Opa Matei Ih Causando carrinho Opa 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 Nossa Mano do céu Mano Coloca essa Não Eu quero que coloque Coloca no replay Essa aí Pode colocar Produção Coloca aí É Pirei Deu um Um Motherfucker 360 kill Olha Mataram Mataram dois Tem um cara aqui Tem um cara aqui Escutei ele Opa Nossa Ah O que que foi Não, não, não Pera aí Pera aí Deixa eu Deixa eu me Pegar aqui Ah Mas é um lixo De laser Na sniper Pelo amor de Deus Aí O cara chegar ao ponto De jogar de laser Até na sniper Aí O bagulho tá tenso Nossa Matei Palhaço 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 Eu só tô andando Em cima do trem Mano Eu sou loucaço Olha o cara aqui Já sei que você tá aqui Já sei que você tá aqui Vou pegar o sniper dele Vamos brincar um pouquinho De sniper Vamos brincar Vocês querem brincar um pouquinho Eu não sei brincar de sniper Mas deixa eu ver aqui Ah, mano Lê, 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 lê I, M, C, A, O, Baby Sai Nossa Olha a Balsing Betty Tem um cara ali Ele vai vir buscar eu Eu tenho certeza Ele vai vir aqui, ó Ele vai vir aqui Eu tenho certeza Sai, sai, sai Sai Mano Que que foi isso O cara ficou Opa Eu vi você Nossa, mano O que foi isso? Opa Caramba, véi Caramba, véi Nossa Nossa senhora Produção Produção do céu Ai 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 Nossa Que pró Sou muito pró, mano Não, 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 não Não, não, não Nossa, mano Que que foi isso? Que jogada de mestre Que jogada de mestre, mano Nossa Que travada tem essa Que deu aqui Nossa Até o orbital eu peguei agora, mano Não Foi linda Deixa eu colocar aqui meu Helicóptero Colocar meu helicóptero Nossa Que ninja Que jogada mais ninja, véi Deu até umas travadas aqui Tanta gente que tava atrás de mim, véi Depois dessa Até eu Até eu fiquei louco em mim Opa Ah, mano Eu errei o tiro, mano Tá de boa, tá de boa IMCA Essa música me deu sorte, véi Vivei Não que ela Isso tem alguma coisa Ui Não que isso tem alguma coisa Opa Eu vi você Eu vi você Ah, mano Eu não tenho Infelizmente, galera Eu não estou nível 42 ainda Deixa eu até olhar Acabei de ver Eu tô nível 39 Eu tô aqui Opa Hi, hi, hi Então é isso aí, galera Se vocês gostaram mais desse vídeo Perfeito Esse vídeo ficou foda pra cacete Onei Onei de 12 Esse vai ser o título do vídeo Com certeza Vou colocar aí na descrição Como E Não, não vou colocar na descrição, lógico Se vocês gostaram do vídeo Por favor Dá aquele like Mais favorito Pra ajudar na divulgação Como vocês sempre ajudam Pra dar aquela força Pra divulgar o vídeo Pra todo mundo Pra mãe, pai Sei lá O periquito Não, não vou falar isso Mas Se vocês gostaram do vídeo Façam isso E também se inscrevam no canal Pra não perder Esse episódio Quer dizer Mais um episódio Que pode vir A ter E lógico que vai ter Eu não vou parar com essa série Como eu Meio que parei com as outras Eu tô gravando isso aqui Tudo no mesmo dia Então por enquanto Essas séries aqui Vai ter mais ou menos Quatro episódios Pra soltar Então é isso aí galera E falou Oh This is the VIP Peace